Oi meu Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Zulu, esse é o canal Receitas de Tia. Então meu Brasil, o que que acontece? Semana passada, não sei se vocês não repararam ou não, eu não cheguei a postar vídeos, né? Os vídeos quando eu posto é de quarta e sábado, porque teve uma situação meio complicada, a minha filha Dandara, de 13 anos, ela sofreu uma injúria racial através de um grupo de WhatsApp, grupo esse independente, independente que eu falo, não é um grupo da escola, é um grupo formado por alunos, onde dois indivíduos filhos, né? Que faziam parte desse grupo, né? Focaram nela ali pra, pra tá perturbando a menina. É, deferiram palavras bem pesadas, né? Em relação a ela, postaram a imagem dela no grupo, né? Esculachando mesmo, mesmo. Eu, como mãe, é, me senti muito, muito mal de ver aquilo, que imaginando a cabecinha dela, né? Como que ela ficou esse tempo todo sendo esculachada. E ela só falou porque eu pressionei ela pra falar, devido a uma situação lá que a gente tava conversando outro dia, e a gente chegou em certo assunto, todo esse certo assunto, acabou chegando, é, nessa situação do grupo de WhatsApp. Eu dei uma prensa, né? E, depois do acontecido, né? A gente correu atrás das providências cabíveis, é, eu fiz um B.O., né? Anexamos provas nesse B.O. E agora a gente tá vendo, é, o próximo passo, entendeu? Até então tava vendo uma advogada, só que ela cobrou um valor, assim, que não dá pra pagar muito, assim, além do que eu posso pagar. Então, a gente tá correndo aí atrás de alguém pra tá, é, ajudando a gente a seguir com a situação, porque não basta parar no B.O., né? Porque racista a gente trata dessa forma, tem que ir até o fim. E a Dandara tá bem, né? Tipo, tá bem, né? Tá, tá bacana. É, a escola, ela tomou as providências até onde ela podia tomar, entendeu? Mas, assim, quem tem que cuidar mesmo do resto é a gente, porque a escola não vai, né? Além do que ela pode ir, né? Nem tem vontade, essa é a verdade. Então, a gente tá tentando aí fazer tudo, é, pela forma da lei, tá certo? E é isso, é uma situação que a gente não consegue, é, muito, é, a gente não consegue raciocinar, tal, aquela coisa toda. Quando eu não consegui fazer receitas, a gente não consegue fazer nada, porque mexe muito com o emocional, ainda mais quando se trata dos filhos da gente, não é verdade? E uma coisa que eu falo, não podia deixar de fazer esse vídeo, uma coisa que eu falo é que a gente não pode se calar, a gente não pode deixar quieto, entendeu? A gente não pode aceitar desculpa, a gente tem que ir até o final. Hoje a gente tem a defensoria pública, demora um pouquinho, demora, né? Demora, mas a gente, através da defensoria pública também, a gente pode tomar providência em relação a isso, tá certo? Importante é que eles saibam o lugar deles, deles, entendeu? E é isso, gente, é, essa semana aí, agora vai voltar ao normal, amanhã tem vídeo na plataforma, sábado também, e eu peço que vocês assistam os vídeos, peço que vocês se inscrevam no canal, e é isso, espero que todos estejam bem, e beijo pra todo mundo, até mais!